Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão número 83 da prova de código 02 CFSEA 1ª 2024, tá bom? Galerinha, questãozinha que, poxa, na nossa aula de mentoria eu falo muito sobre esse assunto quando a gente vai falar de loop, tá? Para a gente colocar as forças e ver ali quem é maior, quem é menor. Então, se você é da plataforma, você conseguiu fazer essa questão, conseguiu lembrar o que estava acontecendo aqui, tá bom? Então, vamos lá? A figura a seguir representa a trajetória do movimento circular uniforme. Opa, opa, dado importante, deixa eu marcar aqui. É um movimento circular uniforme, tá? Realizado totalmente num plano vertical, em um local onde há gravidade, local onde há gravidade. Beleza, se há gravidade, há peso, certo? Tranquilo? Se há gravidade, há peso. Que um veículo está durante todo o movimento em contato com um trilho. Então, se ele está em contato com um trilho, tem uma força de contato, que é anormal. Tá entendendo? Nessa figura estão assinalados quatro posições. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. A posição 1 está diametralmente oposta à posição 3, tá? Esse aqui está aí embaixo, esse aqui está aí em cima, estão aqui no mesmo diâmetro. Beleza? Assim como a posição 2 está em relação à posição 4. Também aqui estão na mesma horizontal, tá? Separado pelo mesmo diâmetro. As posições 3 e 1 pertencem ali à tracejada vertical. Tá? Então, vou apagar aqui. Repare que aqui está, ó, a mesma linha. Eu já tinha falado, né? Não sei por que ele repetiu isso. Irrespectivamente, são as posições mais elevadas e menos elevadas à trajetória. Mais elevada, menos elevada. Informação importante. Em quantas posições 4 e 2 pertence à linha tracejada na horizontal e paralela às o solo? Beleza. Assinando a alternativa que indica corretamente uma relação entre as normais N1, N2, N3 e N4 em cada uma das posições. N1 na posição 1, N2 na posição 2, N3 na posição 3 e N4 na posição 4. Então, repare que ele está fazendo aqui uma relação de quem é maior, quem é menor, quem é igual. Bom, já vou falar para você, tá? Aqui eu vou ter a força peso. Beleza? Aqui eu vou ter a força normal. Show? Aqui também eu vou ter a força peso. Aqui eu vou ter a força normal. Eu já posso dizer que como eles estão ali na mesma horizontal, então o que está acontecendo de um lado está acontecendo do outro. Então, aqui eu já posso dizer que N2 é igual a N4. Tá? Já posso falar isso para você. Tem algum lugar, olha só, aqui, N2 igual a N4, N2 igual a N4 e aqui também N2 igual a N4. A letra A já ia sair da brincadeira. Não deu para resolver muita coisa não, né? Vamos agora descobrir a relação entre 1 e 3? Vamos resolver. Bom, vou fazer o desenho aqui que vai ficar mais fácil, tá? Nesse desenho maior. Na posição 3, eu tenho normal para baixo e eu tenho peso para baixo. Então, gente, o que eu posso dizer é que a força centrípeta vai ser igual a peso mais normal. Certo? Tudo isso aqui falando aqui na posição 3. E na posição 4, parar? Na posição 4, eu tenho peso para baixo e normal para cima. Então, ali na posição 1, eu posso dizer que força centrípeta vai ser normal menos peso. Porque a resultante centrípeta tem que estar apontando para o centro. Então, a normal é maior. Tá? Como ele quer saber em relação a normal, eu vou isolar a normal, tá bom? Só que está parecendo que está o cubo, né? Não está o cubo não, tá bom? Isso aqui é em relação ao ponto 3. Então, o que eu posso dizer aqui? Que a normal é a força centrípeta menos peso. Show? Isso aqui é na posição 3. E na posição 1, eu posso dizer que normal é igual a força centrípeta mais peso. Galera, com isso daqui, eu chego à conclusão que a normal na posição 1 é maior do que a normal na posição 3. A força centrípeta é a mesma, tá? Porque é um movimento circular uniforme. Então, se eu tenho o mesmo valor menos peso, eu tenho o mesmo valor mais peso, aonde que vai ser maior? Aqui, na posição 1. Tá bom? Então, N1 é maior que N3. Opa! Aqui está errado. Aqui está errado. Letra B é a única correta. Tranquilo? Entendeu? Então, nossa resposta é letra B, B de Brasil. Se você não entendeu, deixe seu comentário aqui, tá? Sobre essa força centrípeta normal e peso. E lembre-se, eu estou com você até o final da sua preparação. MEC! E lembre-se, eu estou com você até o final da sua preparação. E aí, eu estou com você até o final da sua preparação. E aí, eu estou com você até o final da sua preparação. Obrigado.